No ano 2020 nosso universo parou Uma grande epidemia pelo mundo se espalhou Tornando-se pandemia de repente se alastrou Pessoas com mais idade que o vírus mais atacou Por isso dentro de casa a nação se confinou Contra o vírus destruidor que na China apareceu Governantes empenhados fizeram tudo o que deu Lutaram mas não puderam evitar o que ocorreu Nos quatro cantos da terra onde ele percorreu Tem muita gente chorando pelo ente que perdeu Para combater o vírus todo mundo se uniu Lutando com desespero principalmente o Brasil Forças pra quem foi a luta e descanso a quem partiu Pandemia igual a essa até hoje ninguém viu Com tanta ferocidade creio que nunca existiu Enquanto muitos irmãos desfalecem em hospitais A imprensa vai chegando com notícias nos jornais Conduzindo a humanidade por caminhos desiguais É uma guerra de poderes dos governos estaduais Enquanto isso os conflitos cada vez aumentam mais Este acontecimento que deixou o mundo abalado Deve ter sido um alerta que por Deus foi enviado Quem sabe daqui pra frente tudo pode ser mudado Mais união entre os povos, mais amor consolidado Ficando em segundo plano o dinheiro amaldiçoado O vírus que apareceu e afetou milhões de gente Está na terra e nos ares contaminando o ambiente Nem por isso nos calamos temos que seguir em frente Vamos seguir os exemplos de Deus pai onipotente Só pode colher bons frutos quem plantar boa semente